Recado do Telespectador, DDD 33 99 11 14 43. Você não mandou mensagem pra gente ainda? Ah, mande, 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 aparece aqui no telão, ó. Já mandou sua mensagem aí, Bebiano? Parabenizando a gente por mais uma semana? Essa tinha que mandar, ó. Que essa semana seja abençoada. Não, diretor de TV que não faz isso por nós, né? Mas vamos lá, o Telespectador fala... Você tem coisa de prato de comida, gente, cuidado que vocês mandam aí, porque... É, nós estamos bem com fome aqui. Aí, ó, festança de aniversário, 102 aninhos. É quase, é, 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 é um pouco menos a idade que eu vou viver, né? Hã? O que, Bebiano? É metade da minha idade, mas eu vou chegar a combinar, se Deus quiser, né? Até lá pra 110, 115 anos. É, 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 não apresenta. Hã? Aqui é a metade da minha idade, aqui. Tem 51, né? É, ué. Soma 51, mas ele tá na dúvida por que que é a metade? É. Hein? É, soma 51, 51. Olha lá, ó, vai dar a idade dela, 102. Eu vivi a metade do que ela viveu, meu diretor. Não, agora eu falei sério, agora eu falei sério. Você de casa, pra você entender... Não, eu tô falando sério. Você de casa, pra você entender, é só vocês de casa que gostam de mim. É um negócio impressionante. Não, a equipe fica na retaguarda torcendo contra. Só torce contra. É. Diz que eu falei que eu tenho a metade da idade dela. Não, que ela tenha a metade da minha idade. Então, eu tenho 204 anos. E esse diretor que eles colocaram aqui, ó. Misericórdia. Vamos ao que interessa. Oh! Oh, dona Dalvina, o que que eu passo aqui, ó. Vai vendo aí, ó. E a senhora ora por... Ora por mim, que a senhora é um anjo. A senhora orou, Deus escuta na hora. Você não, bebendo. Você tem que pagar os seus pecados. Boa tarde, Nico. Sou a Isabel do bairro Figueira. Essa coisa linda que a minha vovozinha, a dona Dalvina. Conhecida como dona Vivina. E ela viveu mesmo, tá vivendo. Hoje é o aniversário dela. Ela está fazendo 102 anos. Mora na querida Marilac. Nós comemoramos no sábado. É essa parte que eu não gostei, que vocês comemoraram no sábado e não me avisaram. E eu amo Marilac, né. Sempre falo aqui que é a entrada mais linda de cidade que tem. O Nike foi tirar foto no casamento lá, estribuchou, né. Comeu pra lá. Nós comemoramos no sábado. Mas o nível é hoje. Você pode cantar parabéns pra ela? Posso. Com protesto, né. Porque não fui convidado pra essa festa aqui. Eu ia deitar e rolar. Tudo que está sobre a mesa eu gosto. Tudo. Ainda mais o churrasco que está do lado de cá, ó. E o almoço que é vasilhão de macarrão, que é macarrão original. Vamos cantar o parabéns pra dona Vivina. Vamos. Parabéns a você nessa data querida. Muitas feiras. Olha lá a equipe. A equipe começa a cantar depois que eu já comecei pra me atrapalhar. É impressionante. É dinâmico. É, Marisabel. Tem sofrido, hein. Próxima. Próxima. É, o Dinho. Falei na abertura, mostrou a ilha. Lá está meu amigo Dinho do Contrabaixo, Metaleiro. Boa tarde, senhor Nico e equipe. É. Chama de senhor. Bora. Macarrão somente no tempero corante que eu não sei fazer até hoje. Toda vez que eu vou fazer esse macarrão, eu deixo o corante passar do ponto. Aprende lá, Nike, com a sua sogra. Sua sogra, você fala mal dela pra caramba aqui. Lá no aniversário. Você estava lá fazendo amizade com ela, né. E o feijão. Ô, que feijão, Gabigol. Hã? O Gabigol ficou... Que salada. Aqui, já comeu, meu filho. O que você vai colocar aqui, Dinho, nesse negócio aqui? Só pra curiosidade. Mais carne? Eu gostei desse rango aí, hein. É, toda hora. Agora, isso aqui é o quê? É pouquinho assim nesse copo americano, hein, Odi? Misericórdia, hein. Hã? Se for aquela água que o passarinho bebe, eu não quero, não. Uma ótima segunda-feira pra nós, Dinho. Um beijo pra você, querida. Você mora no meu coração. Boa tarde, Nico. Hoje os parabéns vão para a princesinha Esté, da tia Cida do Barra Asteca. Estamos ligados ao seu programa. A tia Cida manda um beijo pra você, Esté. Parabéns pra você, sua linda. Próxima. Boa tarde, meu amigo Nico. Me chamo Luciana e sou daqui de Valadares. Oi, Luciana, tudo bem com você? Sala em qual bairro, hein? Não perco um programa sequer. Ah, nenhum. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nico, forte abraço. Toma aqui o meu abraço também. Sua linda. Não me abandona não, hein. Você é o apresentador nota. Meu, ela disse, parabéns. Luciana, beijo pra você. Faltou você falar onde é que você tá, Luciana. É, porque eu anoto aqui pra visitar os telespectadores, tomar café. É, por aí vai. Aí, bebiano. Esse tem feijão. O bebiano já começou assim, já cortando o gabigol. E tem feijão e de alto nível, né? Tropeiro. Comi um tropeiro ontem nesse naipe aí, rapaz. O gabigol falou que tem que ter feijão em caldo também. Ele é enjoado. Ele é. O gabigol, rapaz. Sonho da mãe dele é esse homem casar. Fiquei sumi-la da casa. Eu já vi ele mandando fazer reforma. Acho que ele vai morar lá mesmo, no mesmo quintal? Olha lá. Boa tarde, Nico. Tudo bem aí? Tudo jóia? Sou André do Pérola. Vamos almoçar? Toda hora, André? Sou sua fã. Ô, André, tamo junto. Aqui me atende. Aqui me atende. Tropeirinho com bastante ovos. Pega lá, Nike. O meu celular de cá, ó. E o... O óculos. É isso, garoto. Já sabe que eu não consigo enxergar sem óculos. Daqui a pouco tem mais mensagem, né? É. É a idade. É a idade. Vem comigo aqui. Ô, Gabigol, corta a trilha aí, meu filho. É... Eu quero fazer aqui um... Um registro. Uma nota de pesar aqui. É... Morreu a dona Ana Maria da Silveira Dias. Ela é mãe do nosso... Querido Galvão, né? Galvão, parceirão aqui da TV Leste. Grande amigo aqui da turma toda aqui do Balanjeral. Galvão, receba aí nosso... Receba o nosso abraço. Nosso sincero sentimento de pesar, tá, meu irmão? Eu não tenho nem ideia de como é essa dor que você está sentindo de perder uma mamãe. Ah, mas que Deus possa te fortalecer. Levanta a cabeça e vamos pra cima. A vida segue. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.